As badaladas do relógio da matriz Estão marcando nossa triste despedida Muito breve você vai casar com outro E para sempre vai sair da minha vida E no momento que você disser o sim Estarei perto para ouvir a sua voz Em pensamento eu estarei revivendo Tudo que houve no passado entre nós Quando vestir aquela camisola preta Companheira da nossa primeira vez Vai ter outro ocupando o meu lugar Mas minha sombra estará entre você Cada abraço que você ganhar do outro Seu lindo corpo vai sentir o meu calor E as canções apaixonadas que ouvi Algumas delas vão falar do nosso amor Serei a pedra no caminho que passar Porque jamais vai se esquecer de mim Mas não me culpe se um dia for infeliz Pois na verdade foi você quem quis assim Quando vestir aquela camisola preta Companheira da nossa primeira vez Vai ter outro ocupando o meu lugar Mas minha sombra estará entre você E você é tão där Quando vestir aquela camisola preta Acontece vai ter as lembras Obrigado.